Olá, aluno. Seja bem-vindo à disciplina Linguagem de Programação 1, neste quarto semestre do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Wagner de Andrade Perim. Sou formado em Tecnologia em Rede de Computadores, aqui mesmo no IFES, e curso atualmente o Mestrado em Informática pela UFES. Sou entusiasta da área de desenvolvimento de software e atuo como professor de disciplinas relacionadas a esta área já há sete anos. Nesta disciplina, você estará tendo um primeiro contato com um importante paradigma do desenvolvimento, conhecido como Programação Orientada a Objetos, no qual aprenderá a modelar e codificar soluções computacionais em termos de componentes e da integração entre as diversas unidades de software chamada de objetos. A leitura do material impresso e a codificação das atividades de programação propostas neste material e no ambiente são de grande importância para o entendimento dos conceitos apresentados e, consequentemente, para que você obtenha êxito nesta disciplina. As atividades estão organizadas e articuladas de maneira tal que a construção do conhecimento acerca dos conceitos importantes da matéria seja gradativa. Sendo assim, não deixe que dúvidas se acumulem, pois a deficiência em qualquer parte da matéria pode ser um fator complicador para o seu bom andamento nela. Portanto, é muito importante que cada etapa seja realizada no prazo certo, pois, se fizer isso, os tutores poderão corrigir suas atividades em dia e dar o retorno necessário para que você possa avançar nos demais conteúdos. E também, realizando poucas atividades todos os dias, você evitará a sobrecarga de atividades. O comprometimento de todos nós nesse processo de aprendizagem certamente resultará em sucesso. Reforço as minhas boas-vindas e desejo sucesso nos seus estudos. Um grande abraço!